E nesse vídeo aqui vamos para um review rápido do fone de ouvido TAT2206WT, o fone de ouvido aí Bluetooth para você utilizar com o seu celular ou outros dispositivos da sua preferência. Já de cara esse fone de ouvido aqui oferece pelo tamanho dele, 18 horas de bateria, sendo 6 horas de bateria pelos fones e 12 horas dentro da caixinha, ou seja, quando você tiver descarregado completamente a bateria dos seus fones, você pode colocar eles dentro da caixinha e eles vão garantir aí mais duas cargas de 6 horas dentro dos seus fones. E se você usa esses fones mais para trabalho e utiliza apenas em um ouvido de cada vez, você vai ganhar mais 6 horas aí automaticamente porque vai precisar apenas de uma carga de cada vez. Os fones apenas conectados ao estojo levam em torno de 30 minutos a uma hora para carregar completamente. Já se você quiser dar uma carga total em todos os dispositivos, ou seja, os fones e o dispositivo, você vai levar em torno de duas horas. No fundo, desde o começo do vídeo, você pode acompanhar aí os itens que acompanham dentro da caixa. Ele vem aí com 6 pares de borracha para você estar trocando no seu ouvido. Você pode diminuir o tamanho da borracha ou aumentar conforme o melhor encaixe aí para o seu ouvido. O cabo para carregamento é do tipo USB-C e pode ser facilmente substituído ou você pode comprar outro novo caso você perca este cabo aqui ou ele quebra. Um ponto negativo na maioria desses dispositivos é que eles não vêm com uma fonte própria para recarregamento. Normalmente a gente acaba utilizando aí o próprio carregador do celular, mas não é recomendado. Você deve checar aí a voltagem do seu carregador e ver se ela está de acordo com a voltagem desse dispositivo aqui. Agora então vamos falar um pouco aí do estojo de armazenamento e carregamento dos fones. A construção do estojo é de um plástico se não me engano ABS. Ele tem vários pontos aqui onde você consegue ver a parte dos plásticos, não é bem encaixado, não tem um acabamento bem feito. Aqui a minha câmera não capta muito bem os trechos em que ele tem o acabamento, as riscas, né? Mas também não é nada grave assim tendo em vista o custo dele. Ele é bem, bem compacto, com certeza aí do tamanho de uma chave mais ou menos, não vai incomodar no seu bolso se essa é a sua dúvida também. E você consegue carregar em bolsos pequenos. Por ser da cor branca, geralmente a gente imagina que vai ficar com o amarelo encardido com o uso, mas eu já tenho ele há algum tempo e até o momento está tudo normal. Está apresentando a mesma cor de quando eu comprei. A construção dele é mais slim, ou seja, ele vai disfarçar mais aí no seu ouvido, não vai ficar aqueles botijões. Dependendo do modelo tem alguns que saltam pra fora, então ele por ter essa partezinha mais reta vai acabar ficando menor no seu ouvido. Pra quem gosta mais de botões, ao invés de touch, esse fone aqui é o ideal, ele utiliza botões pra realizar os comandos. Ele funciona como eu disse no início do vídeo, parte 1, parte 2, você pode usar os dois simultaneamente ou um de cada vez, você pode usar mono, por exemplo. E você consegue utilizar com ele também o assistente do seu celular, pode ser o Ok Google, o Bixby ou o assistente configurado no seu celular. Ele utiliza aí um Bluetooth 5.0, você não precisa se atentar muito à versão do Bluetooth aí, se você utiliza aí o 4.0 ou o 5.2, etc. Normalmente as tecnologias se pareiam normalmente, a diferença costuma ser na velocidade. Então se você tiver um Bluetooth mais avançado, ele vai parear mais rápido e vai transmitir com mais qualidade. Mas provavelmente não vai ter erros de conexão, você não vai conseguir ficar sem utilizar o dispositivo. Após você parear os dispositivos, ele automaticamente se conecta com o seu celular assim que você abrir a tampa da caixinha. Então enquanto você estiver com a caixinha fechada, ele está carregando e assim que você abre, ele liga e já tenta se conectar ao seu celular. Ao fundo eu estou deixando um teste de áudio aí, eu sei que não vai de fato revelar qual é a potência dele, qual é a significância dele pra você no áudio, mas é só pra você ter uma noçãozinha de como funciona o áudio dele. O drive de áudio dele, ou seja, os falantes, tem em torno aí de 6mm, se eu não me engano. Ele não transmite um áudio muito potente, você não vai ter um áudio muito alto, mas você também deve levar em consideração que você não deve ouvir muito alto para o bem dos seus ouvidos. As instruções de uso dele são bem básicas, uma vez para pausar ou dar o play, duas vezes para avançar ou três vezes para voltar a música, uma vez para atender ou para desligar. Um detalhe importante é que o aplicativo que você está utilizando deve ter a compatibilidade com os comandos dele. Aqui por exemplo eu estou navegando no YouTube Studio com o Google Chrome aberto e ele só me permite dar o play ou pausar, ele não me permite avançar, mas já em aplicativos de música ele funciona normalmente. O Google Assistente, pelo que entendi, você aperta uma vez e depois outra e segura uns segundos para ele acessar, embora nas instruções diga outra coisa. Você consegue acessar o Google Assistente normalmente, é só você ativar ele e dizer as coisas que você quer fazer a pesquisa ou não. Ele também funciona à distância, então se você ativar à distância e solicitar algum serviço para o Google, você consegue com o seu fone de ouvido. E agora você pode ver um teste rápido do microfone, uma parte sem edição e outra com edição. Teste de áudio do fone TAT2206. Esta parte do áudio não tem nenhuma edição do áudio aqui, eu estou falando razoavelmente alto, mas não gritando. Teste de áudio, dessa vez eu estou aplicando o tratamento de áudio que eu costumo aplicar nos vídeos. Como ficou o áudio para você? Comenta aí abaixo. Um fone slim, com áudio adequado, certa resistência à umidade e suor, longa bateria e carregamento rápido, marca confiável e segurança de uso na questão de saúde para os seus ouvidos. Apesar de ter pontos negativos no áudio, por ser um fone pequeno que consequentemente não pode entregar muito, ele tem vários pontos positivos somados ao custo-benefício. Eu sugiro você colocar ele em sua lista de opções de compra se você estiver de olho em vários modelos aí. E se você gostou desse review e decidiu comprar esse fone, eu vou deixar o link da melhor oferta que eu encontrei na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Quando ele chegar aí para você, comenta aqui abaixo o que você achou dele também, beleza? E se você estiver procurando por fones maiores, eu já trouxe alguns fones aqui que eu recomendo também a compra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.